Se você costuma tomar decisões importantes baseado em princípios ou nos valores da família e acredita que todos que você ama um dia irão dividir um espaço seguro e cheio de possibilidades, é bem provável que a sua infância possa ser resumida em uma só palavra, liberdade. C2B apresenta Reserva Condomínio de Casas O melhor resgate de um conceito familiar completo virando realidade. O contato com a natureza em 9 mil metros de reserva natural dentro de 25 mil metros de área é um verdadeiro presente às novas gerações. Preservar, cuidar, acompanhar de perto o desenvolvimento da sua família num espaço que te faça reviver o dia a dia de momentos inesquecíveis, agora na figura dos seus filhos. É tudo o que você vai ver construído de novo, diante dos seus olhos. Condomínio Reserva é o lugar que você merece estar, no Universitário, bairro que mais valoriza em Lajeado. E o melhor é financiável pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se o que você sempre sonhou depende de onde você vai morar, seja bem-vindo. C2B Imóveis. Consulte nossa equipe de vendas ainda hoje.